Música Bom dia, mais uma vez estamos aqui para falar de autoconhecimento, trazendo sempre a numerologia como tema, numerologia que é a ciência dos números. E hoje pessoal, me preparando para viajar, tive uma semana super corrida, uma semana super enrolada e ontem quando foi 10 horas da noite, falei, meu Deus, amanhã tem um programa que é que eu vou falar para os ouvintes. Não tinha tido tempo de pensar o que eu ia falar hoje para vocês. Então eu quero começar o programa contando um caso, contando um caso de uma consulta. Eu gosto de trazer casos aqui, porque eu tenho certeza que sempre vai ter uma pessoa que se identifica com aquilo. E eu acredito que vão ter muitas pessoas que vão se identificar com isso, porque já aconteceram outras vezes no meu consultório, pessoas me trazendo o mesmo problema, que é o relacionamento entre sogra e nora. Que vamos combinar, é uma coisa assim difícil. Você torceu o nariz, Evaldo? Você se dá bem com a tua sogra? Ela é minha mãe. Ah, ela é tua mãe? Nossa, que coisa rara. É verdade? Olha, ele está dando risada. Será que é verdade? É verdade? Isso acontece muito, né? Tem muita gente que se dá muito bem com a sogra e tem gente que não se dá bem com a sogra. E eu já tive no meu consultório vários casos de briga entre nora e sogra por diversos motivos. E o motivo principal é ciúmes, né? Existem mulheres que quando o filho se casa, elas não conseguem desligar. Então, nenhuma nora vai fazer aquilo que ela faz. Nenhuma nora vai fazer a comidinha para o filho igual ela fazia. Nenhuma nora vai lavar e passar a roupa do jeito que ela passava. Ninguém vai cuidar bem do filhinho como ela cuidava. E aí fica aquela guerra. Principalmente hoje, né? Que a mulher se emancipou, né? Porque antigamente a mulher casava para ser mãe, dona de casa, ser a rainha do lar. Hoje não dá mais para ser a rainha do lar, né? Porque a gente tem que trabalhar. Então, é tripla jornada. Você tem que ser mãe, esposa, dona de casa, profissional, enfim. Tanta coisa. E tem pessoas que realmente acumulam atividades e que não dão conta. Alguma coisa vai ter que ficar para trás, né? Ou vai ficar não tão bom quanto gostaria. Então, trabalha, chega tarde em casa, dependendo do que tipo de trabalho, né? Tem mulheres que trabalham na área administrativa das empresas e tem que sair tarde. Às vezes trabalha longe de casa. E como é que ela vai conciliar as suas atividades domésticas com o seu trabalho? É complicado. Então, hoje, quando o homem se casa, ele já tem que casar consciente de que ele não está casando com uma mãe. Porque a mãe dele tinha tempo de lavar, passar, cozinhar, esperar com a jantinha. Enquanto as mulheres chegam em casa e ainda vão preparar o jantar. Enfim, cada caso é um caso. Mas se a mãe, né? A mãe começar a se incomodar com a nora, porque o seu filhinho não está recebendo todo aquele aconchego como ele recebia em casa, vai dar briga mesmo. E essa moça que eu atendi era realmente esse problema. A sogra crucifica, né? E além dela crucificar, ela verbaliza. Você não serve para o meu filho. Você é uma pessoa que você não deveria ter se casado com o meu filho. Enfim, é uma guerra. E essa moça, coitada, vive um problema e ele não fala nada, tadinho. Porque ele não quer criar problema com a mãe. Ele fica no fogo cruzado e acaba tendo problema com a esposa e não com a mãe, né? Enfim. Então, para você aí, minha amiga, né? Que tem o seu filho que casou e que a sua nora levou embora. Não adianta ficar com ciúme, porque ele escolheu essa mulher. Ela não foi escolha sua, foi escolha dele. Se ela é boa ou não para você, é um problema seu, não é um problema dele. Então, larga aí no pé do filhinho, porque ele casou, ele foi embora, né? E também tem aquele outro caso. Da nora que já casa com o pé atrás, achando que não gosta da mãe e do marido. Ou vice-versa, né? O marido que não gosta da sogra, da mãe e da mulher. Não tem jeito, porque vai ter que conviver. Em algum momento, mesmo você não ficando grudada, enfiada um na casa do outro, você vai ter que conviver. Então, essa relação entre sogra e nora sempre existiu e vai existir também. É uma coisa que vai sempre acontecer. Então, cabe a cada um aceitar o outro como ele é. Porque se você ficar naquela guerra, querendo medir esforços, medir forças, e não aceitando o outro como ele é, vai dar guerra na sua vida. E muitas vezes até o casamento acaba. Existem mulheres também, que eu já peguei vários casos assim, que colocam assim um limite, ou sua mãe ou eu. E isso também não pode acontecer. Principalmente, se esse homem tiver no mapa, ou tiver nascido, no dia 6, no dia 15, ou no dia 24 de qualquer mês. Ou tiver, na soma do mapa, excesso de número 6. Muitas letras F, O e X. Porque pessoas que têm essa característica, muitos números 6, são extremamente ligados à família. E não vão largar a família. Não existe ex-mãe. Você casou, você tem que aceitar que a pessoa tinha um passado. Você tem que aceitar que a pessoa, antes de te conhecer, ela tinha também mãe, pai, irmãos, e ela vai ter que continuar convivendo, seja o homem, seja a mulher. Mas quando acontece esse problema do filho ser muito presente, ser um filho que vai sempre na casa da mãe, um filho que está sempre ali, sabe, dando atenção, continuando dando atenção para a mãe, sem que a mãe seja aquela mãe invasiva, aquela mãe que cobra, mas é uma coisa dele, não adianta querer dizer, ou sua mãe ou eu. Porque ele não vai matar a mãe só porque ele casou com você. Então, gente, eu sempre gosto de contar aquela historinha, talvez você já tenha ouvido essa história, mas eu acho que é uma história que vale sempre a pena contar, para você entender como é que funciona essa dificuldade em interagir com o outro. Tinha uma moça que se casou, né, uma moça oriental, e o oriental normalmente, quando casa, ele é o filho mais velho, ele tem que morar com a sogra, ele tem que morar com a mãe, né, com os pais, e esse moço foi morar com a mãe, né, obviamente a esposa também. E a mãe e a esposa se matavam. Elas não se davam bem em hipótese alguma, né, elas viviam brigando por tudo e por nada. E essa moça chegou um determinado momento, ela estava tão estressada, tão estressada, ela estava tão cansada já das brigas que ela tinha com a sogra, e ela foi num homem que mexia com ervas, um homem que morava na sua cidade. E ela falou para ele, moço, pelo amor de Deus, você tem alguma erva, algum remédio, algum veneno para que eu possa matar a minha sogra? Eu não aguento mais conviver com essa mulher, ela é insuportável, não dá mais, então eu quero matar a minha sogra. E ele deu um remedinho e falou, olha, faz o seguinte, você vai dando todo dia, vai pondo no prato dela, na comida dela, um pouquinho desse veneno. E, ao decorrer do tempo, ela vai começar a passar mal e vai morrer. Só que tem uma coisa, para de brigar com ela, porque se você continuar brigando com ela, vão botar a culpa em você, foi ela que matou a sogra, porque ela detestava a sogra. Então, para de brigar com ela, porque aí a culpa não vai cair sobre você. E assim ela fez. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês, e essa moça voltou correndo lá, no homem que fazia as ervas, e falou, moço, pelo amor de Deus, existe algum antídoto, alguma coisa que reverta este remédio que eu estou dando para a minha sogra? Porque eu não quero mais matá-la. Porque eu descobri que ela é boa. Nós estamos até nos dando muito bem. Nós estamos... Eu descobri que a minha sogra tem qualidades, ela está me tratando bem, e eu estou tratando bem, e nós descobrimos que nós nos gostamos. E este homem falou, senta aí, moça, vamos conversar. O que eu te dei não foi um veneno. O que eu te dei foi uma vitamina. O que aconteceu? A partir do momento que você começou a tratar bem a sua sogra, ela também começou a te tratar bem. E aí, as coisas melhoraram, e vocês se compreenderam. Então, a vida é assim, né, gente? Então, você aí que tem esse problema, você que não se dá bem com a sogra, com a mãe, com o teu chefe, enfim, com qualquer pessoa, e vocês ficam naquela guerra, naquela briga, um cutucando o outro, e fica naquela coisa mental, eu não gosto de fulano, eu não gosto desta pessoa, as coisas só tendem a piorar. Não tenha dúvida disso. As coisas só tendem a piorar. Então, a partir do momento que você muda a sua atitude, o outro vai mudar a atitude dele também. Porque nada vai mudar se você não mudar. Então, é difícil? É difícil. Mas dê o primeiro passo. A partir do momento que você der o primeiro passo, as coisas vão acontecer. Muitas vezes, nas minhas consultas, eu conto historinhas para o meu cliente. Porque eu trabalho com aconselhamento, eu trabalho com orientação. Então, às vezes, eu vejo que a pessoa não tem aquela percepção, não tem aquele conhecimento. Então, muitas vezes, através de uma metáfora, a gente faz com que o outro desperte, e com que ele entenda que, realmente, a mudança tem que ser dele, e não do outro. E aí, as coisas começam a melhorar, né? A minha consulta funciona assim. Você vai, primeiro, me passar seu nome e data de nascimento. E com estes dados, eu vou elaborar o seu estudo. Então, esse estudo é feito previamente, né? Nós vamos conversar, nós vamos bater um papo, e durante essa consulta, eu já fiz o seu mapa, já fiz seu estudo, já analisei as letrinhas do seu nome, já analisei a sua data de nascimento, e eu sei perfeitamente quem é você. Se você é ciumenta, se você é uma pessoa possessiva, se você é uma pessoa sensível, que se magoa com facilidade, se você é muito chata, se você é muito metódica, enfim, eu vou compreender qual é toda a tua dinâmica, porque o teu nome fala quem é você. E a tua data de nascimento, o que você veio aprender? Existem pessoas que vieram com comprometimento com a família. A lição de vida dessas pessoas é ajudar a família. Então, não adianta você querer tirar isso do outro, se ele tem esse comprometimento. Ele vai ter, sim, que dar um apoio para a família. Ela vai ter, sim, que dar um apoio para a família. E a partir disso, quando você se compreende, você também compreende o outro. E você começa a interagir com ele, de uma forma onde não vão haver conflitos, porque simplesmente você vai aceitar. Aquilo que muitas vezes é difícil para você aceitar. Mas ninguém muda ninguém. Cada um é cada um. Cada um tem suas tendências, cada um tem suas características. E é a partir da sua compreensão que as coisas melhoram. Então, nesta consulta, primeiro, eu vou te conhecer e fazer com que você fique de frente com o teu eu de verdade. Você vai ficar de frente com aquilo que você realmente é e com aquilo que você veio buscar. Com as suas tendências positivas e com as suas tendências negativas. E a partir disso, é você que vai fazer as mudanças que devem ser feitas. Além disso, nós vamos ver também os seus períodos. Que período você está vivendo? Quais são os seus períodos de mudança? Qual é o momento que você deve tomar um certo cuidado? Porque ele não está bom para você fazer investimentos. E qual é o momento que você deve investir? Porque é aquele momento certo que a vida está dizendo. É agora. E que muitas vezes, por falta de conhecimento, você vai deixar passar batido. Então, tudo isso é feito em uma consulta que leva mais ou menos uma hora e meia. Eu gravo um CD, porque depois você vai ouvir 50 mil vezes. E cada vez que você for ouvir esse CD, você vai perceber coisas que muitas vezes na hora você não percebeu. Porque a ficha vai caindo. Naquele momento, você está pronto para ouvir aquilo. Então, esse CD serve para você ouvir uma, duas, dez vezes. Quantas vezes forem necessárias? Às vezes, até no momento da consulta, você não entende uma determinada questão. E passou um mês, um ano, você vai ouvir e fala, puxa, aquilo que ela me disse me fez sentido. Ainda ontem, eu atendi um rapaz, né, por telefone, e ele marcou uma consulta de retorno. Ele falou, olha, eu estive aí há dois anos atrás. O ano passado eu não fui, né, mas este ano eu quero ir, porque tudo que você me falou aconteceu. Tudo que eu falei, porque estava escrito nos números dele, né, no mapa dele. Então, é isso, gente. Se você quiser marcar sua consulta, ver como é que você assina, né, se conhecer de verdade até a sua área vocacional, se você está na profissão certa, se você está num momento difícil, como é a sua relação com o outro, né, no seu relacionamento afetivo, nas suas interações com as pessoas com quem você convive, com quem você trabalha, o mapa numerológico te traz este autoconhecimento, tá bom? Então, eu vou te deixar o número do meu consultório, você vai ligar agora, deixar somente o seu primeiro nome, a sua data de nascimento, desculpa, o seu nome, o seu telefone, que depois, hoje eu não vou ligar pra ninguém, que hoje eu estou super atrapalhada, mas a minha filha vai ficar no consultório, ela vai fazer este retorno de ligações, vai te explicar tudo direitinho, e a consulta vai ser marcada pra depois do dia 25, quando eu volto, né, quando eu retorno às minhas atividades, tá bom? Então, pra você que não está em São Paulo, 0 operadora 11, 2605-1853, 2605-1853, deixa bem claro o nome, tem gente que fala do viva voz do celular, e eu não entendo, depois não retorno à ligação, então me perdoa as pessoas, pra quem a gente não dá retorno, é porque, infelizmente, a gente não entende, né, de preferência, por favor, deixa um número fixo, e o horário que você está, fica mais fácil de te achar, né, então, 2605-1853, eu quero aproveitar e mandar um beijão, pra, eu não sei se é Zaire ou Zaire Amorim, de Manaus, eu falei com ela ontem pelo Facebook, ela me ouve toda a semana, pelo Facebook, né, pela internet, e, é ouvinte aqui da Rádio Mundial, gosta muito dos programas, né, e um beijo pra vocês, Zaire ou Zaire, não sei como é que se pronuncia seu nome, que você continue nos ouvindo, tá assim? E, assim como muitas pessoas, né, não só de Manaus, como de Portugal, eu tenho ouvintes de Portugal, do Japão, né, dos Estados Unidos, muita gente nos ouve aqui na Rádio Mundial, pelo site, www.radiomundial.com.br, aliás, gente, o meu site ainda tá meio paradinho, se você quiser me mandar um recadinho, não manda pelo site, porque eu não tô conseguindo receber nenhum recado, pelo Fale Conosco, se você quiser falar comigo, você vai mandar uma mensagem, para numeróloga, arroba, numeróloga.com.br, que é o meu e-mail, numeróloga, arroba, numeróloga.com.br, e se você quiser conhecer meu site, ele tá parado, mas tá lá, né, com uma série de informações, é www.numeróloga.com.br. Um recadinho aqui pra vocês, do nosso próximo curso de numerologia, que se inicia dia 1º de setembro, é um sábado, as inscrições já estão abertas, você tem que fazer a sua reserva, já pagar a primeira parcela pelo banco, pelo Banco Itaú, então, se você quiser fazer parte deste grupo, liga também lá para o 2605-1853, e que a Sandra, minha filha, vai te dar toda a explicação, tá? Ela, você vai deixar o telefone agora, e ela liga mais tarde, a tarde tá mais tranquilo, você pode ligar lá para o consultório. E também, se você quiser fazer o curso da semana, eu inicio dia 5 de setembro, 1º de setembro, sábado, ou 5 de setembro, quarta-feira. É um curso profissionalizante, você vai aprender desde a montagem do mapa, né? A montagem do mapa é assim, substituir cada letrinha pelo número correspondente, e entender, não é só substituir, entender, né? Porque já no primeiro módulo, que é o curso básico, eu já começo a dar uma pequena noção de interpretação. Então, você vai começar a entender, juntar aquele, porque no mapa, nós temos um resumo, né? Que é feito, quando é construído o mapa. E depois, nós vamos fazer a leitura daquele resumo. Vamos entender por que que essa pessoa é tão livre, por que que aquela pessoa é tão grudada com a família, enfim, nós vamos entender todos, essa junção, deste quebra-cabeça, que nós chamamos de mapa numerológico, tá? Não é mapa astral, é mapa numerológico. O mapa astral é astrologia, mapa numerológico é numerologia, tá? A numerologia estuda as vibrações, o nome da data de nascimento. A astrologia estuda o dia, mês e ano de nascimento, a hora e a cidade. É diferente, tá? Então, o primeiro módulo, que é o curso básico, você vai aprender a montar o mapa. Se o seu interesse for só autoconhecimento, faça só o básico, não tem problema, né? O curso é das 10h ao meio-dia, nas quartas-feiras, toda quarta-feira, e das 10h ao meio-dia e meio aos sábados. Então, primeira coisa, montagem do mapa. Na etapa 2, que é o curso avançado 1, vocês vão aprender a analisar, nós vamos começar a juntar essas peças do quebra-cabeça, vamos entender este quebra-cabeça, né? Ou infância, como é que é a relação com a família, depois você vai aprender a fazer o mapa de uma empresa, aprender a escolher um nome adequado, uma razão social, nome fantasia, data de abertura, logotipo da empresa, a relação entre os sócios, que é tão importante, né? As pessoas se preocupam muito com o nome da empresa. Ah, eu quero um nome legal. Ótimo, isso é muito bom. escolher um nome que seja harmônico, escolher um nome que tenha um bom som, uma boa energia, né? Mas é tão importante você escolher também o sócio que vai fazer parte do teu dia-a-dia. Será que você combina com essa pessoa? Tem gente que começa um negócio, gasta um dinheirão e de repente a sociedade acaba em... rapidinho. Por quê? Porque são pessoas que acabam batendo de frente porque tem características totalmente diferentes, né? Então, conhecer os sócios. Nesse módulo, você vai aprender a fazer uma orientação vocacional. Como é que é? Quais são as profissões adequadas para cada número? Né? Você vai aprender a fazer o estudo do nome do bebê. É uma dúvida que sempre as pessoas têm. Da ontem, pelo Facebook, eu estava lá dando uma fuçadinha, uma moça me disse que quer fazer o estudo do nome do bebê. E se ela poderia programar o nascimento desse bebê, eu falei que sim, assim, mas não programar como ela entendeu. Programar sim. Será que eu estou num período fértil? Será que o meu marido está num período fértil? Será que é um bom momento que nós... que os números estão dizendo que é um momento onde nós estamos mais predispostos a ter uma criança, né? É um momento assim onde a sexualidade está aflorada. Enfim, é isso que a numerologia vai falar. E essa moça entendeu que ela ia fabricar através da numerologia uma personalidade como ela e o marido queriam. E isso não funciona, gente. A gente não fabrica filho, tá? A gente não... Ah, eu quero um filho que seja calminho, eu quero um filho que amanhã seja inteligente como o meu marido é, eu quero um filho que não seja muito ansioso, não é assim. A gente não fabrica filho, né? Cada filho é um filho, cada característica é uma característica, ele vai nascer como ele precisa nascer. O nome do bebê é para que você escolha um nome que tenha equilíbrio, tenha harmonia com os sobrenomes da família. Tá? Assinatura, uma coisa super importante, você vai aprender também. E o mais legal no curso é que você vai... Eu vou dar vários exercícios, certo? Porque não adianta só ficar no blá 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 da apostila, né? Porque senão você compra um livro e lê no livro. Mas você vai praticar muito. E é na prática que você vai aprender. É fazendo que você vai aprender. Quando a gente faz um mapa, cada mapa que você faz, você está aprendendo. Eu aprendo até hoje. Estou sempre aberta a aprender. Leio muito, mas também... Às vezes, eu me surpreendo com a análise de um mapa que é totalmente diferente daquilo que eu já fiz em toda a minha vida. Então, além de você aprender com os mapas que eu dou, eu também dou para cada participante o resumo do seu próprio mapa. Então, o meu curso é um curso completo, um curso de autoconhecimento, um curso profissionalizante. Você pode ser um profissional da numerologia. No meu site, em cursos, www.numerologa.com.br Tem um linkzinho em cursos. Entra lá, você vai ver todo o conteúdo do curso, tanto da quarta quanto do sábado. E também, você pode pedir o curso à distância. O preço cai pela metade porque você vai estudar sozinho. E o curso à distância vai com todo o material para a sua casa, com todos os exercícios, mas também vai com os CDs das aulas para você depois relembrar, lembrar, estudar e sempre ouvindo as minhas explicações. Essa gravação, ela é direcionada exatamente para quem está em casa. Não é um curso gravado em aula. É um curso que foi gravado exatamente para quem está à distância. Então, eu explico passo a passo. Então, é muito fácil. Não tem tempo para terminar. Cada um faz no seu tempo. Tem um aluno que fez em um mês, tem um aluno que fez em um ano e tem um aluno que comprou e nem me entregou. ainda os exercícios porque ainda está lá com o curso na gaveta. Então, depende de você. O tempo é seu, o interesse é seu. Se você adquirir as apostilhas, você tem que pelo menos tirar umas horinhas por dia para você estudar. Porque senão, você não vai aprender. Eu tenho alunos que são profissionais da numerologia e que fizeram o curso à distância. Então, eu orgulho dessas pessoas que pegaram direitinho o curso. no final do curso, eu passo um mapa e a pessoa vai ter que me mostrar que ela entendeu realmente. Que ela entendeu como é que funciona uma explicação para um cliente através do estudo numerológico. É uma coisa de muita responsabilidade, sabe, gente? Eu gosto de explicar assim, quando o aluno passa pelos meus cursos, ele tem que entender que se ele quer ser um profissional, ele vai ter que ser um profissional que tem muita responsabilidade. Porque eu vejo muita gente que não tem a mínima responsabilidade e que passa qualquer informação. A gente tem que ter respeito e muitas vezes uma informação que você dá para um cliente, muitas vezes ele não vai entender aquilo, né? Vai ficar perturbado e tudo mais. Então, precisa ter muito cuidado com o que se fala. Tá bom? 2605-1853 Eu deixo para vocês um enorme beijo. Foi muito bom estar aqui novamente falando dos números, da influência que trazem na nossa vida. Um beijo a todos e até a próxima terça-feira às 10 da manhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto